Música Depois da divulgação do resultado que demonstrou um déficit de mais de 200 milhões na Previdência em 2017, o governo reforça a necessidade de aprovação da reforma. A afirmação é do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. O ministro destacou ainda que o governo deve revisar receitas e despesas para avaliar contingenciamento em 2018. Estamos revisando as estimativas de receita e de despesa. A partir desse exercício nós chegaremos a um volume de contingenciamento necessário no orçamento. Os números preliminares nos indicam que com certeza haverá algum nível de contingenciamento. Ainda não temos precisamente o resultado, principalmente porque há algumas avaliações que ainda não foram concluídas. Os elementos principais que contam para isso são conhecidos. Então a questão dos reajustes dos servidores tem que ser incorporada enquanto não houver uma decisão final do Supremo Federal a respeito do adiamento dos reajustes, nós temos que colocar isso na projeção. Assim também há a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores. Há também a questão da tributação dos fundos exclusivos financeiros, que não foi aprovada no ano passado e que portanto não poderá ser aprovada para valer ainda este ano. Terá validade, se for aprovada este ano, terá validade no ano que vem. E tem a questão da reoneração da folha, aquele programa de desoneração de alguns setores da economia que nós tínhamos proposto que fosse reduzido. Então esses três elementos principais já são conhecidos, impactam negativamente o orçamento em 2018. Teremos uma revisão também da receita geral, em virtude do crescimento econômico maior, conta positivo. Há o leilão de petróleo que não foi previsto no orçamento, também conta positivo. E há uma série de outros elementos que são reavaliados, todas as estimativas de despesa, com previdência, com benefícios, com pessoal, etc. Todos esses elementos da despesa estão sendo reavaliados. Então o exercício ainda não está concluído, mas assim que houver a conclusão, todos serão informados e nós comunicaremos o volume do contingenciamento este ano. Vinícius, com o envio do projeto para privatização da Eletrobras, as receitas advindas dessa operação vão ser mantidas no orçamento deste ano, os 12 bilhões de reais? Olha, a questão da Eletrobras também está dentro dessa avaliação. Nós tínhamos no orçamento uma previsão de 12,2 bilhões de reais de receitas da Eletrobras. A questão é o envio do projeto de lei, realmente reforça a manutenção dessa receita, mas nós temos temporariamente uma questão que ainda não foi resolvida porque houve uma decisão de uma liminar na Justiça de Pernambuco que suspendeu o artigo da medida provisória que exatamente autorizava a inclusão da Eletrobras no PND. Então nós estamos avaliando como lidar com essa questão, uma vez que há uma decisão judicial. Então a gente ainda não tem uma definição a respeito da questão da incorporação ou não dessa receita para esse ano até que haja a decisão final sobre essa medida liminar da Justiça. Agora, ministro, uma dúvida sobre os servidores. Se o aumento for concedido em fevereiro, ele pode ser revertido na visão jurídica do governo? Como é que acontece? Porque a Constituição disse que não pode, mas é passivo de dúvida? Bom, o que a Constituição prevê é a irredutibilidade do salário. Então uma vez que o salário foi aumentado, ele não pode ser reduzido. O caso aqui não se trata de irredutibilidade do salário porque a decisão foi uma decisão em sede liminar, ou seja, é uma decisão provisória. Como decisão provisória, ela não pode ser considerada uma decisão definitiva e, portanto, se for alterada essa decisão e o Supremo, em sede final, mantiver a medida provisória, portanto, aquele reajuste que eventualmente seja pago em fevereiro poderá ser revisado e, inclusive, o valor pago terá que ser devolvido para os cofres públicos nos meses seguintes. Então não há esse problema da irredutibilidade do salário em relação à medida provisória que adiou reajustes de algumas carreiras do serviço público, exatamente aquelas carreiras mais bem remuneradas. É preciso sempre que se lembre que o salário médio dessas carreiras é de R$ 13 mil mensais. As carreiras que ganham menos do governo federal já não tinham previsão de reajuste. Então, essa, digamos, reversão é possível se houver uma decisão final do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é preciso lembrar que a questão do salário mínimo não é uma decisão do governo federal. é uma lei em vigor que disciplina a matéria de como se faz o cálculo do salário mínimo. Essa lei está em vigor até o ano que vem, então não há discussão com o governo. A única coisa que o governo pode fazer é aplicar a lei. Foi isso que foi feito e o reajuste foi dado exatamente naquilo que a lei previa que fosse o reajuste. Não há nenhuma dúvida. Isso, a questão da inflação ficou um pouquinho abaixo porque no ano anterior tinha ficado um pouquinho acima. E a lei diz o seguinte, que quando fica acima em um ano, você desconta no ano seguinte, quando fica abaixo você aumenta no ano seguinte. Então, há um mecanismo que a própria lei prevê de como compensar essas pequenas diferenças que vêm de uma questão técnica, que é o fato de que o reajuste tem que ser dado dia 1º de janeiro, mas no dia 1º de janeiro você ainda não tem o número da inflação de dezembro. Entendeu? Então, você tem que fazer uma estimativa do valor que vai ser a inflação em dezembro. Como essa estimativa, evidentemente, que não há possibilidade de acertar 100% dos vezes, a própria lei já previu que se houvesse uma diferença entre o valor estimado da inflação de dezembro e o valor real, essa diferença pudesse ser ajustada no ano seguinte. Então, é isso que está sendo feito todos os anos. É bom lembrar que é uma lei que já vem de governos anteriores. Isso já foi feito assim diversas vezes, então não há nada de estranho nisso. Eu só vou fechar, não vai ser revisto? Só para ficar claro. Vai ser revisto no próximo ano. Nesse ano, não. Entendeu? O mecanismo que está na lei prevê isso. A cada ano você faz essa compensação. Mas nesse ano é esse o valor? Não, esse ano já foi divulgado e não há motivo para haver alterações e descumprir a lei. Nós não vamos descumprir a lei. Ministro, você acredita na reforma da Previdência logo no retorno do recesso parlamentar? Acredito e mais do que isso estamos trabalhando diuturnamente e continuamente para que haja a aprovação da reforma da Previdência o quanto antes. Acho que os números que foram divulgados ontem mais do que justificam a urgência, a pertinência e a necessidade de se ter a reforma da Previdência. Não é só uma questão de contas públicas. Além disso, há uma questão de se ter um sistema mais justo. Acabei de falar aqui na entrevista, vocês viram, um número. As pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo já se aposentam em média com 60 anos. As pessoas que se aposentam ganhando mais de seis salários mínimos se aposentam em média com 50 anos de idade. Você vê que é um sistema que está completamente distorcido. Os números que foram divulgados ontem. O déficit da Previdência geral dos trabalhadores privados, 182 bilhões. São 30 milhões de pessoas. O déficit do setor público, 84 bilhões. Um milhão de pessoas. Então, são 182 bilhões para 30 milhões de pessoas e 84 bilhões para 1 milhão de pessoas. Não preciso nem me alongar para que se perceba o quanto o sistema é distorcido e o quanto ele está beneficiando exatamente as pessoas que ganham mais. Ministros, os militares também teve um peso nesse déficit. Como que o governo pretende lidar com essa situação? Bom, os militares não estão incluídos na PEC da Previdência e, à medida que avança a PEC da Previdência, é que nós vamos poder voltar a ter a negociação com os militares para tratar de também melhorar a equação previdenciária dos militares. É bom lembrar que o sistema de militar não é exatamente um sistema de previdência. Eles têm um sistema de reserva remunerada e, digamos assim, o militar, em tese, ele nunca está aposentado. Ele sempre está à disposição das forças armadas para uma eventual necessidade. Então, é um regime um pouco diferente. Tem que ser considerado com as suas peculiaridades. Tem que ser considerado com as suas autoridades.